Olá, torcida linda do Botafogo, por falar em linda, olha que mulher linda aqui do meu lado, mulher do gatito, a Silvia, que muita gente pede para conhecer, para eu entrevistar, e finalmente, ela envergonhada, mas topou me dar uma entrevista, então vamos conversar com a Silvia. Novembro de 2021, o gramado do estádio Nilton Santos se transformou no palco de uma história de amor. Queria que você falasse um pouquinho daquele dia que a torcida te conheceu, foi um momento lindo, né? Aqui, um momento que o Botafogo estava também num momento muito bom, né? Estava a torcida animada, feliz, e você foi pedido em casamento, em pleno estádio. Como é que foi isso? É, para mim foi uma surpresa, né? Porque, como eu sempre falo, ele é muito fechado, né? Ele não demonstra muito carinho. Ele não é romântico ou não? Comigo! Mas assim, uma coisa que ele fez, para mim, de fazer esse pedido, assim, diante de todo mundo, foi... Para mim foi, o que? Tem um vídeo que eu falo, eu não acredito que você vai fazer isso. É espanhol, né? Mentira que eu... Aí ele falou, o que? Aí eu fiquei, não, vai fazer isso não, né? Na minha cabeça. Mas ele falou antes para mim que ia passar um vídeo agradecendo por todo o processo que ele passou, porque ele está machucado, né? Então, eu achei que foi pra isso, né? Mas eu nunca imaginei que ia fazer o pedido de casamento em pleno mito santo. E foi completo, né, Silvio? Teve flores, né? Ele te deu frio. Você ajoelhou. Eu não esperei, Dani. Ajoelhei, foi... Foi tremendo, não esperei realmente. Porque, no fundo, nós mulheres somos românticas, né? A gente gosta, né, Adil? Exatamente. Mas ele já tinha pedido para mim. Ah, é? Durante um... Chegou em casa no almoço, eu preparei toda a mesa, Aí ele falou, Em que você acha de a gente caçar? Aí eu falei, Ah, não. Muito sem graça. Eu falei, não. Aí eu falei, Você não vai fazer esse pedido assim. Aí, cadê o anel? Aí, eu acho que esse ficou na cabeça dele, né? Então, preparou tudo certinho já. E vocês estão juntos há quantos anos? A gente está sete anos já. Sete anos. É muito tempo. E você atravessou um período bem difícil da vida dele, né, Silvio? Foi aquele momento da lesão. Muito tempo ele ficou afastado dos gramados. Estou imaginando como foi difícil para você também, né? Porque você segurar, assim, a cabecinha dele. Foi. Foi muito difícil. Porque a princípio, né, Ele tinha machucado e falaram que era só 14 dias de... De... É... Dias passados dos treinos, né? Mas... É... Chegou a convocação da seleção paraguaia. Aí ele foi. Como foi só 14 dias, né? Ele já completou aquele período, né? Foi para lá. Aí... Acabou se machucando, né? Porque... Ele tinha que parar de vez, né? E... É... Foi complicado. Aí falaram para ele, não, vai ter que... É... Usar a mulher, tá? Aí... Foi assim... Cada coisa e mês e mês, não, vai ter que operar. Ai... Foi... Foi difícil. Mas graças a Deus deu tudo certo. Ele conheceu o médico dele, que ele operou por fora, né? Então, eu acho que foi... Eu falo... Foi um milagre, porque ele falava... Não sei se vou voltar a jogar, sabe? É... Foi um momento muito, muito difícil para nós, mas... Graças a Deus a gente superou. Você tem um pouco de psicóloga também, né? É... Pois é, porque a gente não... A família, né? Não temos que demonstrar, né? Que... Que é difícil, porque para nós também é duro, né? É... Mas sempre a gente está apoiando a ele, o tempo todo. Às vezes também, não vai bem no jogo, de repente dá a derrota, né? Então, é... É difícil, né? É para... Para segurar, né? E para motivar ele sempre, né? Quando ele acha que não foi bem no jogo, ele é... Ele quebrou o bar uma vez. Ele não é assim em casa, não, né? Não, e isso também que foi para nós, né? Que... Até para a irmã dele, mandou uma mensagem na hora. Eu não acredito que ele fez isso, porque ele nunca fez isso na carreira dele, o tempo todo. Ah, a torcida gostou, porque a gente estava querendo fazer isso. Eu vi. Eu vi os comentários. Mas é, imagino que ele tem que estar arrependido de depois, porque realmente a gente está de cabeça quente, né? Mas é, mas ele não costuma ser... Não, não. O pai dele falou... Ninguém acreditou isso, né? Eu também fiquei chocada quando vi, porque eu estava assistindo em casa. Falei, que isso? Não acredito isso. Não, mas foi de cabeça quente, pediu desculpa. Ele não é de fazer isso. Acho que a torcida também já conhece a ele, né? Sim, com certeza. Ele é mais ficar quietão, então, né? Chega em casa, acha que não foi mente, me perdeu, fica quietinho, né? Fica, fica, não quer falar, quer ficar no quarto dele, quer ser afastada de tudo, quer ficar com a nossa filha, a Rafaela, só curtindo. Depois os dias vão passando, aí ele vai se soltando de novo e bola para frente, né? Gente, a Rafaela é a coisa mais linda, muito fofinha. Como é que é, assim, vocês como pais e mãe de primeira viagem, né? Na verdade, a nossa filha foi um... Acho que veio no momento certo, né? Porque ele se machucou, né? Aí se machucou no outubro e minha filha nasceu no mesmo mês. Acho que foi uma semana após. Foi um presente de Deus mesmo. E eu acho que foi uma coisa, a melhor coisa que Deus mandou, porque foi a força dele, sabe? E a nossa filha é... Nossa, eu falo da minha filha que é chorar. Mas é uma vez, sou minha filha. Mas agora vem outro aí, né? É, Gil, conta a novidade aí. Eu tô grávida de novo, vamos esperar ainda no seu sexo, né? Quantos meses? Eu tô de 15 semanas. 15 semanas. É, eu já tô por quarto mês já. E você tem preferência? Quer uma menina ou que venha com saúde? É, eu acho que vem com saúde, mas normalmente eu quero um menino. Um gatitinho, né? É, eu quero. Como é o diminutivo de gatito? Existe não? Gatitito? Todo mundo, para a Rafaela, todo mundo fala gatitinha. Gatitinho. Que venha um gatitinho, né? Gatitinho. Mas se venha uma menina também, vai ser uma benção também. E como é que tá sendo esse momento pra vocês? Segunda gravidez? Segunda gravidez é mais tranquila, né? Sabe que a primeira gravidez, minha primeira gravidez foi mais tranquila que agora? Agora já me deu enjoo. Essa coisa já tinha que ter os primeiros... Tá com desejo? Já teve desejo? Já teve. Eu não imaginava comida de lá do Paraguai. Mentira. Ah, que coisa difícil. Mas desejo de grávida tem que ser difícil. Meu sogro veio uns dias, que ele recebeu o título carioca, né? E veio e ficou dois dias, mais ou menos. Aí eu falei, me traz por favor, tipa. Que é? Tipa é tipo um pão de queijo. Daqui, mas é meio a textura mais diferente. Um pouquinho mais durinho para esse tipo. Mas é quase parecido. Mas não servia pão de queijo, né? Desejo não servia pão de queijo. Não, eu queria de lá do Paraguai. Queria lá tipa do Paraguai. E aí? Comer uma à tua vontade? Comer, ele trouxe. O filho não vai nascer com cara de pão de queijo. Não, não vai. E você, como é que é assim quando você fica? Você fica muito sozinha, né? Mulher de jogador fica, né? Você fica muito tempo em concentração, agora que começa um campeonato brasileiro, que viaja, às vezes, para longe. O que você gosta de fazer? Então, agora já tenho uma companheira, né? Sim. A Raphinha, né? Ela me acompanha o tempo todo. Mas eu gosto de treinar também. Eu tenho um cachorro também. Saímos caminhar com o cachorro. Cuido da casa. Cuido coisas lá do Paraguai. Assim, o tempo todo dentro de casa e cuidando do meu marido também. Ah, que lindo. Como é que foi essa chegada aqui no Brasil? No Rio de Janeiro, agora que você já está mais carioca, né? Se os cariocas te receberam bem, porque as mulheres dos jogadores que ficam mais responsáveis, né? Por encontrar a melhor casa, né? Botar filho na escola. Você, no caso, teve uma filhinha agora. Procurar creche. Como é que foi, assim, essa chegada aqui? Bom, a princípio foi difícil, né? Porque eu não falava nada português. E falam que espanhol é igual português, mas não é não, né? Fala aí a verdade, não é não. É complicado. E também os cariocas têm outro jeito, acho, mais fechado. E é pior ainda, né? Quando eu ia no mercado era bem difícil. Muita gíria, né? É. Mas, tudo bem. Eu aprendi assistindo TV, ouvindo música e foi tranquila. Hoje você já se considera uma carioca? Eu já. Já me considero. Dez anos, né? Aqui morando. Minha filha nasceu aqui, carioca. Ela é, assim, é, né? Ela é, assim, é raiz. Carioca raiz. E eu sei que vocês gostam muito de praia, né? É o lugar preferido do Rio de Janeiro? Assim, a gente vai muito pouco na praia, sabe? Mas eu amo praia. Meu marido que não gosta é eu não quero ir sozinha. Mas eu amo. Eu amo. Porque no Paraguai não tem, né? Então, é uma coisa pra nós é muito espetacular ir na praia, né? Mas ele não curte muito, né? Porque depois dos treinos, baixo do sol, né? O tempo todo, ele prefere descansar, né? Vocês não saem muito, então, né? Ele é mais quietinho, mais caseiro. É bem caseiro. Ele prefere descansar, não sair. Essa é uma coisa que eu sempre cobro pra ele. Que a gente tem que conhecer mais. Que tá uma cidade muito linda, né? Que a gente tem que aproveitar bastante. Mas já foi no Pão de Açúcar, né? No Cristo. Já, eu já... Esses pontos, assim, bem turísticos, eu já fiz. Sim, ele. Fui com a família. Porque pra levar ele é impossível, né? Então, Phil, queria que você mandasse uma mensagem pra você do Botafogo. Que é tão apaixonada pelo gatito, né? Todo mundo sempre gritando. É legal ouvir isso, né? No estádio, né? O melhor goleiro do Brasil. É muito gratificante, né? Porque a posição dele é difícil demais. E também sempre eu falo, ser estrangeiro e que a gente goste do trabalho dele, eu acho muito bom, muito lindo, não sei, emocionante. Cada vez que grito o nome dele, eu me emociono também junto, sabe? Então, eu quero agradecer pelo carinho, pelo apoio de sempre. Não sou com ele, comigo também, manda mensagem no Instagram. Então, eu agradeço muito o carinho da torcida. E a Estrela Solitária já está no seu peito, né? E no seu coração. Já, já. Eu sou Botafoguense. Espero que... Ele está construindo uma história linda, né? Dentro do clube. E eu espero que continue, né? E Rafinha também. Também. Espero que... O sono... Eu vou contar aqui uma coisa. O sono dele é entrar com ela no campo, que ainda não... Não está liberado ainda, né? Não está liberado. Mas já, já ele consegue. Mas eu espero e eu quero ver, porque a minha filha já canta. Quando a gente assiste dentro de casa, jogo, né? De fora. Ela é Botafoguense já. Com um ano e oito meses, ela grita, botar fogo, vê o pai dela. Papai, faz gol! Ela não sabe, né? Eu falei... Faz gol! Não, filha, porque tem que estar na sua família, que tem que pegar. Aí ela fala... Pega tudo, papai! Ah, sim. É uma gracinha, mas ela já é Botafoguense também. Tio, olha, parabéns pela sua família, tá? Que você seja muito feliz, continue sendo aqui no Rio. E que venha um gatitito, né? Ou se não for também, que seja outra gatitita. Exatamente. O importante é vir com saúde e parabéns, tá? E obrigada também, né? Obrigada. Por tudo que vocês fazem pela torcida do Botafogo. Muito obrigada. Obrigada.